Muito bem, para você ligado nesse sabadão maravilhoso na área soft da onda digital, na rádio e na televisão, muito obrigado pelo carinho e pela audiência de cada um de vocês. Para você conectado comigo aqui, para você que está mandando uma mensagem agora para o Natanzinho, leio tudo, hein? É fácil, é 9161-0606, é o WhatsApp aqui da produção do programa, eu também dou uma olhadinha em todas as mensagens, no Instagram, no Facebook e também no site do Natanzinho. Um beijo a todos vocês e vamos para o nosso próximo convidado que já está comigo, que é o meu amigo Rodrigo Ezag. Tudo bem, Rodrigo? Primeiro, um brinde a você. Aqui, Rodrigo. Esse é o Rodrigo Ezag, que é um grande profissional em Manaus, na área da... Enfim, a gente vai contar tudo já, já. Mas agora, vem cá, amigo. Quando você era adolescente e jovem, você já sabia o que você queria ter na vida? Fala para mim, Rodrigo. Ah, sim, com certeza. Mas primeiramente, quero agradecer, tá? Meu amigo Natan, que é a oportunidade de estar aqui no seu programa, né? Esse homem que só entrevista a celebridade, né? Celebridade do Amazonas aqui também, ó. Só Gustavo Lima para cima. Então, me sinto aqui realmente privilegiado em estar aqui no programa. Obrigado, Natan. Obrigado, equipe aí. É um staff gigantesco, né? Você também sempre foi muito gentil comigo, eu digo, e a gente vem negociando essa entrevista, fala assim, mas eu venho negociando essa entrevista há mais de uns três anos. E hoje a gente conseguiu trazer ele aqui. Ligar para o apóstolo, Arão, libera o homem para ele vir aqui no programa. Mas você está bem, amigo? Estou bem, graças a Deus. Vamos começar a contar a tua história, então? Vamos começar. Então, quando você era pequeno, você já sabia o que você queria fazer da vida e tudo? Então, é interessante você tocar nesse assunto, porque desde pequeno eu me identifiquei muito com essa área de visual, área de desenho. Então, quando eu era criança, eu gostava de desenhar, eu pegava ali aquele papel de passar desenho, desenhava, e gostava bastante de pintar. Já na minha adolescência, eu sempre gostei de trabalhos escolares que envolviam arte. Então, eu trabalhava muito nessa parte de arte, fazia o melhor trabalho, entendeu? Eu sempre gostei muito de trabalhar nessa... Feira de Ciência, então, já era uma coisa assim do outro planeta, né? Já tinha realmente o feeling para essa área de comunicação visual, essa área visual, né? E aí, quando eu comecei com 16 anos, eu comecei a trabalhar numa empresa, e foi quando eu comecei a trabalhar com computação, e me voltei muito para essa área visual, né? Foi onde eu comecei a mexer com o Corel, que é um dos principais programas que a gente usa na parte de comunicação visual, que é o CorelDRAW. Que não mudou até hoje, né? Não mudou, né? O Corel está aí bombando. Era o Corel 3, hoje a gente já está no Corel 22, entendeu? Então, já tem um tempinho aí. Agora, por que não mudou o programa? Porque o Corel realmente é específico para as máquinas que vocês utilizam, Rodrigo? Não, na verdade, hoje em dia, para essa parte de vetorização, de comunicação visual, de desenhos, existe o Corel e existe o Illustrator. Tem muita gente que trabalha com o Illustrator. Eu, particularmente, eu ainda sou do Corel. Está essa paixão ainda, né? Do Windows MS2. Na verdade, ainda tem muito Corel. Você não sabe o que é o Windows MS2. O Corel e o Illustrator, a briga é grande. Você não sabe o que é o Windows MS2, não, né? Sei, sei, oxe. Muito bom. Você é dessa época também? Eu sou. Eu fiz aula de computação, menino. MS2, sim. Estou comentando 40 anos esse ano. E você? Eu fiz 43. Não parece. Olha, olha. É um cara jovem, entendeu? 44 anos. Quando a gente começa a falar dessas coisas que a gente operou, o computador de tubo, ninguém acredita. É, é verdade. Para essa geração agora, não sabe que o computador dessa geração é o celular agora, né? É, exatamente. Mas, Rodrigo, o que a Infinity faz? Fala para a gente. Então. A sua empresa. Hoje a Infinity é uma empresa de comunicação visual, projetos arquitetônicos e construção. Já tem uns dois, três anos que a gente meio que migrou para essa área de construção por ver que a necessidade do cliente. Então, por a gente já ter inovado, ser uma das empresas de comunicação visual, a inovar nessa parte de projetos que não tinha nenhuma. Normalmente a empresa de comunicação visual era aquela empresa que pegava o projeto de uma agência ou de um arquiteto ou de uma empresa ou de um design e executava esse serviço. E aí eu falei, não, eu vou fazer algum diferente. Eu vou oferecer para o cliente projetos também. Então, a gente começou a fazer os nossos projetos todos em maquete eletrônica 3D. Já foi um diferencial gigantesco diante de outras empresas que não tinham nem a noção dessa parte 3D. Saiu na frente, então. Exatamente. Hoje a gente é bem conhecido em Manaus devido aos nossos projetos, que realmente são projetos bem inovados, são projetos bem ousados, bem diferenciados. A gente não trabalha simplesmente naquela mesma linha de uma caixa e uma letra, não. A gente faz realmente algo com sobreposição, com design, com curvas. Então, a gente faz algo realmente diferenciado. O que encanta os olhos do nosso cliente. Uma coisa é o cliente querer uma fachada, um exemplo, e imaginar, eu quero isso aqui, uma fachada, meu letreiro aqui, e não conseguir ver aquilo pronto. Outra coisa é ele ter o projeto, a gente apresentar um projeto em 3D para ele, em maquete, que é um serviço acertônico. Ele faz do jeito que ficou no projeto. E ele vê lá, já foto, como vai ficar e ficar exatamente como está no papel. A gente pode, inclusive, sem problema, falar do projeto que vocês desenvolveram da Drogaria Santo Remédio na Ponta Negra. E a gente vai mostrar algumas imagens exatamente da confecção desse projeto. Então, o projeto é exatamente a execução do que está hoje. Na verdade, o projeto da Santo Remédio não foi desenvolvido por nós, só corrigindo, né? Certo. A gente também pega projetos de outro. A gente fez a execução, né? O projeto da Santo Remédio foi o arquiteto da Argentina que fizeram. Está vendo? Foi da Argentina, o arquiteto, você fez a obra, né? É, e aí nos chamaram para fazer a obra. Inclusive, vale ressaltar que a preocupação do meu amigo, do presidente lá da Santo Remédio, do Will, era justamente uma empresa que pudesse fazer aquele projeto exatamente como estava proposto. Que é um desafio. Que é um desafio, que realmente foi um projeto que hoje encanta quem passa na Ponta Negra e vê aquela obra. Tanto internamente quanto externamente. Mas antes da gente ir um pouco mais falando dos projetos, só quero voltar um pouquinho e falar um pouco de como é que começou a Enfint. Quem foi o teu primeiro cliente? Tu lembra? Você acredita com certeza. E ele ainda é teu cliente hoje? Como não esquecer? Não é mais porque já nem tem mais. Não existe mais. Já nem existe mais. Mas como é que é esse primeiro cliente, esse primeiro momento? Porque a gente foi aqui e ali, a gente subiu ali uns 15 graus agora. Agora a gente vai voltar um pouquinho para a gente contar um pouco. Vamos então à história da Enfint. É bem longa. Tem inclusive em uma revista, eu contei um pouco dessa história. Em resumo, a gente pode adiantar um pouquinho. A Enfint vai fazer 15 anos no ano que vem. Eu iniciei em 2018, mas eu, Rodrigo, trabalhando com uma empresa com comunicação visual, já tenho 25 anos que eu trabalho realmente na área de comunicação visual. Porque eu comecei realmente a trabalhar nessa área. Então, eu já tenho uma experiência bem vasta nessa área. Quando eu iniciei a Enfint, eu trabalhava numa empresa que tinha aqui em Manaus, mas que não existe mais hoje. E me fizeram a proposta para eu ir trabalhar como vendas. Eu trabalhava de freelance, em casa, fazia meus projetos, vendia e já trabalhava desse jeito. E aí me chamaram para ser vendedor. Eu falei, tá, vou aceitar, mas eu fui sincero com o proprietário. Eu falei, não, eu vou ficar um ano trabalhando, no máximo um ano e meio, porque eu quero montar minha empresa. Depois eu vou sair e montar meu emprego. Quero meu próprio negócio. É, quero meu próprio negócio. Não, tudo bem. E foi o que eu fiz, né? Se estruturou e fui montar seu próprio negócio. Estruturei e fui montar meu próprio negócio. Meu primeiro cliente foi a Gradiente da Amazônia. Olha! Na época, apareceu esse cliente, um amigo meu, trabalhava lá e eu sabia que eu trabalhava na área. E surgiu o projeto quando a Gradiente comprou uma outra fábrica. Ele falou, Rodrigo, tem um serviço muito bem grande aqui, eu quero fazer contigo. Eita, desafio! E aí eu falei, tá, eu topo. E aí eu já tava ali naquele processo mesmo de me desligar e foi esse realmente o start. A fome com a vontade de comer, então. Exatamente. E do próprio negócio. Eu lembro que na época não tinha fábrica, né? Não tinha ali o dinheiro pra começar. E peguei emprestado aqui da irmã, cheguei um pouquinho dali e comecei. Já devolveu esse dinheiro. Tô brincando. Foi desagradável, Rodrigo? Com certeza. Já foi. Mas não é fácil. Teve realmente todo um processo ali, um alicerce mesmo pra começar pra estar hoje como está. E aí a gente teve, você teve um crescimento muito grande com a empresa em Manaus, né? E você é muito bem localizado na cidade, em um bairro nobre da nossa cidade, né? Então manter uma empresa do tamanho que é, tem seus percados, tem suas dificuldades, né? E como é que você manteve esses anos todos a empresa? Como é que é a tua forma de gerir isso, de dirigir o negócio? Então, falar da Enfint é muito fácil, né? Ir pra lá, pra dentro. Falar da Enfint é... Pra mim é um prazer falar, né? Porque eu contar um pouco da minha história é bem legal, entendeu? Tudo eu sempre fiz com uma estratégia, entendeu? Desde quando eu comecei a minha empresa eu sempre pensei que eu poderia chegar mais, que eu poderia alcançar mais, que eu poderia ir mais longe e sempre procurei ter estratégias pra isso. Quando eu fui pro Viralvis, eu fui com uma estratégia de ir pro Viralvis, entendeu? Não tinha porque estar ali no Viralvis, mas eu fui com a estratégia. Exatamente pelo que você falou, o Viralvis é um local centralizado, né? Hoje é uma área comercial, é uma área que ela é nobre, entendeu? E eu fui pra ali porque eu queria atingir o meu alvo, era clientes realmente sem potenciais pra eu estar trabalhando. Então, foi tudo uma estratégia. Pensado, né? Pensado em ir pro Viralvis. E o local onde hoje é a sede da Enfint é engraçado também, tem essa história que eu, antes de morar em... Antes de ter, de estar lá na Enfint, eu morava na frente e eu olhava aquilo, era uma escola de inglês, era Wizard. E aí eu olhava e falei, caramba, esse local aqui é ideal pra uma empresa de comunicação visual. Eu já via a minha empresa ali. Que legal. E depois de anos, de tipo, acho que cinco anos, eu fui e hoje tô lá onde eu tinha almejado ser a Enfint. Mas é uma questão da meta, foco, né? De você querer fazer aquilo e você guardar isso pra você. Exatamente. E não sair falando pra todo mundo, cara, eu quero fazer isso. E guarda muito segredo as suas coisas? Eu costumo projetos grandes ficar bem caladinho, porque eu já tive essa experiência realmente de quando você fala, algo realmente não sai como deveria. Eu já tive essas experiências. Então, hoje, meus projetos grandes, as coisas que eu quero fazer, realmente eu dou uma segurada pra mim. Comento um pouco as pessoas, máximo com a mãe, com a família. Vamos orar. Por isso, eu tô com uma meta grande, um projeto grande. E graças a Deus, Deus abençoa. E a gente sempre consegue fechar. A gente já se conhece há muito tempo e eu fico muito feliz e contente de ver esse teu crescimento. A gente tem um contato distante, mas automaticamente se acompanhando em rede social. E, assim, mas assim, em macro, você pensa em expandir, enfim, pra outros estados no Brasil? Ou quer só mesmo dominar o mundo aqui no Amazonas como você já domina? Como é que é? O que você pensa, assim, do negócio futuro? Então, eu penso, sim, em expandir, enfim. Já recebi propostas, né? Já recebi propostas no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Goiânia. Aqui em Boa Vista, não, que é perto da gente? Ou você já faz alguma coisa pra lá? Em Boa Vista, eu já faço serviço pra lá. Na verdade, a gente já atende hoje toda a região norte, né? Eu já fiz serviço em Boa Vista, já fiz serviço em Porto Velho, já fiz serviço em Belém. Inclusive, já fiz Santo Remédio, né? Que a gente quer aqui hoje, que a gente faz todas em Belém também. Belém. Então, você já tá... Já mandei toda a equipe pra lá. Você já atende no norte. Já atendo na região norte. E já recebi propostas, mas eu acho que ainda não é o momento, entendeu? Eu tô realmente firmado, deixar, alicerçar mais a empresa, deixar ela redondinha pra pensar em realmente expandir pra outros locais. Porque, assim, hoje a gente é conhecido aqui, né? Apesar da gente ter um know-how, um nome de qualidade, mas esse nome é aqui em Manaus, entendeu? E a empresa de comunicação visual tem em todo lugar... Vou até usar a expressão arrodo, entendeu? Tem muitas empresas, né? Mas que realmente... As empresas que realmente ofereçam serviço de qualidade, que tenham todo o cuidado com o cliente, que tenham funcionários todos de carteira assinada, com ISO, com NR35, com tudo, é difícil. Então, é uma das coisas que a Infine também tem de diferencial. Eu não terceirizo meus serviços. Eu tenho minha equipe. Então, eu tenho a equipe de adesivo, eu tenho a equipe de estrutura, eu tenho a equipe de ACM... Tem seguro pra tudo, pra trabalhar num shopping, certo? Tem, tem. Tem todos os funcionários com seguro, tem todo um protocolo. Um protocolo assistido. Por isso que eu cheguei lá, ah, tá caro, ah, meu amor, mas aqui você vai ter qualidade. Exatamente. Agora, uma pergunta. Nesse período de hiato da nossa vida, que foi essa pandemia, como é que você... Deve um start, você saiu demitindo pessoas, como é que você passou, está passando, já, graças a Deus, agora, ó, essa semana foi liberada as máscaras, a gente já está podendo ter mais contato com as pessoas. Então, graças a Deus, a gente já consegue ver uma luz no fim do túnel. Ah, enfim, a gente parou? Como é que foi esse período? Não, não parou. Graças a Deus, esse período foi um período até muito bom pra gente. As pessoas começaram a fazer obra? Não necessariamente, mas começaram a fazer muitas coisas relacionadas à Covid. Não sei se você lembra, no início da pandemia, aqueles face shields. Sim. Aquele face shield foi um projeto da UEA, junto com o governo do Amazonas. Aquela máscara de... E eles começaram a fazer aqueles face shields num processo que eles não estavam conseguindo produzir uma grande quantidade. E alguém que me conhecia me indicou pra pessoal da UEA. Legal. E aí, eles entraram em contato comigo, eu tive uma reunião com eles, e eu falei pra eles que eu conseguiria fazer aqueles face shields num processo bem mais rápido e melhor. E aí, foi engraçado, que era divulgação, era aqueles face shields, e aí eles queriam me ajudar e eu falei, tá, eu vou ajudar, eu vou doar. Hoje eu posso falar disso, eu vou doar, eu vou fazer 10 mil face shields pra vocês, né? Eles dão o material e eu ia produzir. Certo. Mas eu não quero o meu nome, eu não quero o nome da Infinity, eu não quero nada. Eu só quero ajudar. Olha que legal, amigo, você fez isso. E aí, nós fizemos isso, e aí, olha o interessante, né? É uma palavra que Deus diz, né? Que você dá e sempre tem um retorno. Depois disso, em seguida, né, como ficou bem divulgado, um diretor da Honda viu e entrou em contato com a UEA querendo fazer também doar pra UEA os face shields. Aí a UEA falou quem faz. É Infinity. Aí a Honda foi, fechou 30 mil, depois mais 30 mil, depois mais 40 mil face shields. 100 mil face shields. Graças a Deus. Você doou 10 e ganhou 100 mil. Exatamente. Tá vendo, gente? É uma mão assim e outra assim, deixa de ser lesa. Amigo, e você tem um filho lindo chamado Noa. E o Mino saiu em todos os jornais de Manaus. Como é que é isso? Você fez uma festa linda pra ele antes da gente zerar. Eu quero falar do Noa. Fiz uma festa linda. Meu pai babão, né? Ó, ô, ô, ô. Meu filho é tudo pra mim. Então, meu filho nasceu em 2019, fez três anos agora. E aí, veio o primeiro ano dele, foi início de pandemia, né? Ali, na verdade, não. Foi no segundo ano dele, né? Ele nasceu literalmente com o meio da pandemia. No meio da pandemia. Foi logo em seguida. Ele nasceu, no final do ano teve a pandemia. Aí não deu pra fazer o aniversário de um ano, não deu pra fazer o aniversário de dois anos. E aí, eu queria muito fazer o aniversário de três anos dele. Muito mesmo. E aí, quando foi no começo do ano, aquele negócio de pandemia, de começar daquele vírus e tal, do... Omicron, da Omicron e tal. Aí eu falei, meu Deus, não acredito que eu não vou conseguir fazer. E aí, fiquei segurando. E aí, quando foi em fevereiro, assim, dez dias antes, dez, quinze dias antes do aniversário dele, vi que não tinha nada de liberação, de restrição, né? E tal. Falei, agora eu vou, agora eu faço. Então, eu fiz, assim, a festa dele, praticamente, assim, de quinze a dez dias. Eu fiz toda a festinha dele. Foi, graças a Deus, fez... Foi muito bonito, né? Teve aí... Amou a festa, né? Amou a festa. Foi a primeira festa dele, cara. Exatamente. Com três anos de idade, vai ter história pra contar assim mesmo. Por que que eu não tive festa em primeiro ano? Um, dois, três... Mas aí, de três anos, já ficou... Eu fiz uma estrutura, a gente pegou o salão, a gente envelopou o chão do salão todinho, quase... Vai dar, o quê? Quase que uns 400 metros. Não faltou lona, né? Não faltou lona. Nesse aniversário. Nem adesivo. Gente, eu comecei com o Rodrigo Ezag, esse mega empresário de Manaus, que transformou um real em um milhão. Tá vendo? É ele. Obrigado, amigo. Tamo muito junto. Seja sempre bem-vindo aqui à nossa casa. É muito bom conhecer a tua história, conhecer um pouco mais sobre tudo isso da sua vida, tá bom? Obrigado, hein? Tamo junto. Obrigado, você. Ó, intervalo comercial já já tem mais The Show pra vocês.